Olá, meu nome é Ricardo Machado e neste canal eu dou dicas para músicos, DJs e afins. E a nossa dica curta de hoje é sobre a DAW, Digital Hour Station, ou seja, estação de trabalho de áudio digital, então você trabalha como produtor musical direto do seu home studio, em sua casa, LMMS. Ele é completamente funcional, está gratuito, você pode baixar para Linux, Windows ou MacOS e começar já a usar. Você tem vários tutoriais no YouTube ensinando como mexer. É só baixar nesse link que está na tela ou na descrição do vídeo e você pode baixar para Linux, Windows e MacOS. Ok? Então essa foi a nossa dica curta de hoje, espero que você tenha gostado, se inscreva em meu canal, ative o sininho, dê um like e compartilhe para quem você acha que precisa dessa informação para começar a ganhar dinheiro aí como produtor musical. Ok? Até a próxima. Até lá e tchau, tchau.